Todas as skins do passe de batalha da temporada 3 do capítulo 4 foram reveladas Mas não só isso, como até mesmo a própria skin secreta E eu tenho certeza que você não sabia disso Oi, eu sou o Leon, se vem comigo Tudo começou hoje quando o Twitter do Fortnite, né, as redes do Fortnite Começaram a postar aí algumas imagens das skins do passe de batalha Bem, a gente já tinha visto isso no vídeo de ontem Eu já soltei vídeo aqui no canal falando aí sobre isso Sobre essas skins que já tinham sido anunciadas, vazadas Como você quiser chamar aí pela própria Epic Games, pela própria Fortnite Lá no perfil deles eles tinham colocado as skins separadamente Já hoje eles dividiram a foto em duas partes Em duas equipes de quatro integrantes Na primeira imagem nós temos aí as quatro primeiras skins aí relacionadas com o passe de batalha E na segunda imagem temos novos personagens Novos teasers do capítulo 4, temporada 3 Selva Encontrados na zona sul de São Paulo, aqui no Brasil Bem, alguém em algum lugar aqui em São Paulo descobriu aonde, não sei como Algumas skins do Fortnite espalhadas pela cidade aí por pôster Fortnite investiu um pouquinho então nisso aí, nessa questão aí da nova temporada, tá? Tenho certeza que isso aí já tá colado na parede há bastante tempo E alguém só achou hoje, vamos dizer assim Agora lá, na primeira foto nós temos o Miausculo A gente não tinha visto uma foto dele ainda em autodefinição no novo passe de batalha Na segunda foto nós temos esse novo traje Que eu ainda não sei o nome, a gente vai descobrir aqui junto E tem detalhes interessantes sobre ele Na terceira foto temos uma nova skin Já vamos falar um pouco mais sobre ela também E na quarta foto nós temos ele, Optimus Prime Anunciado oficialmente como skin de nível 100 Desta temporada do Fortnite, temporada 3 do capítulo 4 Bem, é oficial, Optimus Prime E bem, eu gostaria de dizer que agora que é oficial Eu tinha sido convidado inclusive pela Epic Games e Fortnite Pra assistir o novo filme do Transformers antecipadamente Se liga só nesse trechinho aqui Fui convidado pela Epic Games e o Fortnite Brasil Pra assistir o novo filme do Transformers Transformers O Despertar das Feras Mas na hora que eu cheguei perto do cinema Já deu pra ver onde que era o evento Porque a estrutura estava gigante E tinha muita gente Mano, e saca só essa decoração de Transformers aqui Ficou épica Tinha lugar pra tirar foto Faltou só Transformers de verdade andando ali dentro Eu ganhei esse tiquetezinho aqui que tá na minha mão Que me dava acesso a uma sala E também me dava acesso a refrigerante e pipoca grátis Quem não gosta disso no cinema? Além disso, eu encontrei esse cara aqui Se você sabe quem ele é, já marca ele aqui nos comentários Esse que a gente entrou na sala do cinema O Douglas Silva, também conhecido como DG O Guilherme Briggs E também a Fernanda Paz de Lamentar Pra falar um pouco sobre o filme Até porque eles fizeram a voz de alguns personagens E eles são muito legais, mano Isso aí, gente, espero que vocês gostem A gente fez com muito carinho, muito esforço, né, irmão? É isso, fortamente Eu até tirei uma foto aí com o DG também E o filme é muito incrível Claramente, a Epic Games e o Fortnite me convidavam Por conta da nova temporada do Fortnite Que vai trazer como uma das skins do passe de batalha O Optimus Prime Muito obrigado, Epic Games e o Fortnite Brasil Pelo convite Então, mano Fortnite me convidar pra assistir Transformers Era eles confirmando ali Que basicamente, realmente Ia ter ali o Optimus Prime no passe, tá? Nova imagem promocional dos trazes restantes Do passe de batalha, capítulo 4, temporada 3, Selva Esses são as 4 skins em alta definição pra gente aí Eu gostei, achei muito interessante essas skins E a gente fala um pouco mais sobre elas já já As skins são Mariposa, Helic, Optimus Prime, Miausculo das Maravilhas A skin Mariposa é essa skin rosa que você tá vendo aqui na tela Com todo esse negócio rosa aí dela aí Só que ela é uma skin que você já conhece, moleque Ela é uma skin remake Uma skin rework Ou remix Como você quiser chamar, tá? E ela é a Dynamo Sim, a Dynamo que já existe no Fortnite É essa skin agora que vai tá no passe de batalha Só que sem a máscara e com outra roupa Caso você não tenha percebido E aí fica o questionamento Qual que você acha bonito? A versão original ou a versão mariposa? Ou nenhuma das duas? Escreve aqui nos comentários Mano, gostou dessas notícias? Vai na loja de itens do Fortnite Usa o cor do Senhor Leôncio, mano Tem certeza que você vai pegar o passe de batalha nova temporada E já aproveita pra usar o cor do Senhor Leôncio Que vai me ajudar demais Tamo junto, muito obrigado A outra skin é o Heli Ou Helica Não sei como você quiser pronunciar, basicamente Ele é um personagem interessante Não sabemos se ele é da realidade final De um novo grupo Mas ele tem tudo a ver com esses templos aí Que tão parecendo com o teaser no Fortnite Pode ser que ele seja o chefe mítico de um desses templos, né? A gente vai invadir, entrar nesses templos Ele vai tá lá dentro Dizem que ele parece uma mistura aí De ruína lá do capítulo 1 Que talvez ele possa ser até mesmo Uma versão remake do ruína E faz todo sentido, né? Até porque o nome da skin do capítulo 1 Se chamava ruína E o que nós temos agora no capítulo 4 São ruínas abandonadas Então faria muito sentido Se o Heli Que fosse um remix da skin ruína Ele tem todo esse aspecto de ruínas Pelo corpo dele E ele parece até mesmo Aqueles pilares de pedra Que tão no Fortnite agora, tá? Que saíram do chão Brotaram do chão Não brotaram do chão à toa Eles são parte do que tava ali Enterrado na ilha E ninguém sabia Tava na parte oculta da ilha E bem, nós temos ele Optimus Prime Líder dos Autobots Também Que vai chegar aí Como o Tier 100 Do passe de batalha, tá bom? Além disso Nós temos ele Miausculo das Mara... Miauravilhas Falei errado Miauravilhas É um nome difícil Mas é ele 9 de junho de 2023 Com esse cabelo lindo dele pra trás E olha Eu gostei desse traje Achei ele muitíssimo interessante, tá bom? Não se sabe mais sobre as skins A parte interessante É que esse Heli Que já tinha sido Já tinha aparecido aí Na lista de Concepts de Epic Games Também Todas essas skins Que chegavam no passe de batalha Já apareceram em lista de Concepts de Epic Games Essa é a Optimus Prime Porque ele é crossover E esse Heli Tem detalhes ali Do Ruina Com essa skin também Do passe de batalha O que é interessante, ó E a gente diz aqui o seguinte O Heli Traje do passe de batalha Do capítulo 4 Temporada 3 Parece uma nova versão do Ruina Que foi o traje secreto Do capítulo 1 Temporada 8 Como já temos Todo o novo passe revelado Ficou em aberto Quem será O traje bônus Da vez E ele é um dos candidatos Eu gostaria de dizer Que muito provavelmente não Ele não é O traje Secreto Dessa temporada O traje secreto Dessa temporada É a Mariposa A skin feminina Cor de rosa Que é um remake Da Dynamo Olha só Mariposa Traje do passe de batalha Do capítulo 4 Temporada 3 É a nova versão da Dynamo Que foi lançada Na loja No capítulo 1 Temporada 5 Confira também A ponta direita Da imagem Concept Mariposa Talvez exibida O possível novo estilo Para ela E a parte interessante É que já tinha sido vazada Para a gente Que a skin secreta Dessa novo passe de batalha Seria uma skin rework Uma skin remix Uma nova versão De uma skin que já existia E é ela E aí me resta A seguinte pergunta Você gostou Da skin secreta Do Fortnite Ou isso daqui É um erro Eu estou ali Entre as duas opiniões Ainda não decidi Mas posso acreditar Que isso talvez Seja um erro A temporada 0 Do Fortnite E construção 0 Ranqueados Do Fortnite Estão em algumas semanas Confira o blog E a atualização Do modo ranquear Esse modo vai continuar Sendo atualizado E constantemente A sua progressão Nas tarefas urgentes Ranqueadas Não será redefinida No capítulo 4 Temporada 3 No entanto A aparência do seu gesto Brilho triunfal Pode mudar De acordo com o seu novo rank Pois ele será redefinido Eles também usarão O seu rank Do momento Da definição Para ajudar a definir Sua colocação inicial Após a redefinição Assim como acontece Na troca de temporada A redefinição está planejada Para atualização 25.10 Mas eles falarão Mais disso Quando estiver chegando O momento Além disso Temos mais coisa Subranqueada Para entender melhor Para entender a demanda Dos jogadores A Epic fará ajustes Nos ranks Elite, Lenda E aumentarão Aumentando o requerimento Para subir de rank Somado nos ajustes Já mencionados Essa mudança Deve tornar A jornada Até o surreal Mais recompensador A Epic está ciente Que o sifão Ganhar vida escuro Com eliminações É uma mecânica Que impacta Na jogabilidade competitiva Continuarão monitorando O efeito da ausência Dela no modo ranqueado Dito isso Eles parecem ter planos De habilita-lo novamente Para testes A grande pergunta é O que você achou Dessas novas skins Do passo de batalha Dessa atualização Que não competitiva Que vai estar sendo lançado E tudo mais Escreve aqui nos comentários Aproveita para se inscrever E apertar esse like Code sim A rolê-se na loja E até a próxima E até a próxima